Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. E nesses últimos anos que eu venho desenvolvendo líderes em empresas e levando líderes até mesmo como mentor de alguns líderes que vêm individualmente comigo aqui na nossa empresa, eu tenho percebido cada vez mais a necessidade de você conhecer o comportamento humano, principalmente na área do aprendizado. E esse então é o nosso segundo vídeo sobre estilos de aprendizado. Segundo o professor David Kolbe. Ontem eu falei sobre o princípio desse estudo e se você não assistiu ainda esse vídeo, volta lá, assiste esse vídeo porque ele é muito importante para dar continuidade nesse processo que é o ciclo de aprendizado em quatro estágios. O que nós vamos aprender hoje, o que eu vou compartilhar com você hoje é o primeiro estilo dos quatro que o professor David Kolbe estudou e chegou a essa conclusão. O primeiro estilo é o estilo divergente. E pessoas que usam esse estilo de aprendizado, ele tem uma característica de aprender principalmente por observar e sentir. Quais são as principais características desse estilo de aprendizado? A pessoa que tem esse estilo é capaz de observar as coisas sob diferentes perspectivas. Ela consegue identificar o mesmo cenário se colocando no lugar dela, no lugar do outro ou de outras situações, ou seja, diferentes perspectivas. Ela prefere observar em vez de fazer. Ela prefere observar e aí ela aprende, ela observa o outro, ela aprende, ela observa o outro, ela aprende. E ela usa também do imaginativo e do emocional para poder acelerar esse processo de aprendizado. Se você conhece alguém que tem esse estilo de aprendizagem, chances são que ela tem uma facilidade maior de usar dos seus sentimentos e das observações como subsídio. Ela vai preparar um conteúdo, ela usa muito mais do que ela vê, do que ela conhece, das emoções que foram atribuídas a essas situações. Uma outra coisa, uma segunda característica também da facilidade de aprendizado é por meio de trabalho em equipe e do feedback. Olha que louco isso, né? As pessoas que têm esse estilo de aprendizado, ela trabalha melhor em equipe. Ela consegue funcionar melhor em equipe porque tem maior número de pessoas, ela observa mais. E o feedback é uma ferramenta super importante. E se você entende que o feedback também é uma coisa importante e você ainda tem dúvidas sobre isso, sobre feedback, por favor, aproveita a área de comentários aqui embaixo e me fala sobre isso, que eu vou montar um conteúdo muito legal sobre feedback também. Um exemplo disso, imagina a seguinte situação, pessoas que começam a trabalhar em grupos e as pessoas que começam a observar muito e ela não quer fazer, mas ela observa e aprende, observa e aprende, mas ela não quer fazer. Pode gerar um certo conflito, faz sentido isso? E se você não tiver a habilidade do feedback, esse conflito pode aumentar e enfim criar uma situação, um transtorno nisso tudo. E conflitos acomete muito num estágio onde a equipe está num estágio de projetos que a equipe vai ter diferentes opiniões. E se eu tenho alguém que tem diferente opinião, mas não quer fazer, eu preciso dar feedback. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like. Esse é o segundo vídeo da série. Se você gostou e conhece alguém que precisa saber disso, curta e compartilhe. E se ficou alguma dúvida sobre esse estágio, sobre esse primeiro estilo de aprendizado, estilo divergente, se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter uma satisfação imensa em responder o seu comentário. Um abraço e a gente se vê amanhã com o segundo estilo, que é o estilo assimilativo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho